Salve, pato intergalático! Foi você que criou a Terra, foi você que criou o macaco vegano que trouxe os seres humanos pra cá. Que delícia, que delícia, patos intergaláticos! Ó, começou a gravar, e aí, tudo bem com você? Eu tava olhando aqui esse pato intergalático, que delícia, criação da Terra. Já que você pode acreditar no Big Bang, que você veio de um grande sopão primordial, e que os macacos veganos trouxeram e criaram os seres humanos. Então eu posso acreditar na minha teoria. Eu não sou humano, eu sou uma veriga aspirado. Não pago mais imposto de renda, pago IPVA. Que delícia! Então, simplesmente, são patos intergaláticos. E na minha teoria, um pato intergalático, tava simplesmente viajando pelo vazio. E aí, simplesmente, ele começou a cantar. Duke, Duke, Duke. E aí, simplesmente, com seus três cantarolados, de novo. Duke, Duke, Duke. Criou-se o universo. E aí, pra criar a matéria orgânica, o pato defecou. E aí, essas matérias da Terra se povoaram, e criou um redemoinho de gases nebulosas. E essas nebulosas, simplesmente, originaram os multiversos, os universos. E aí, originou o nosso universo. Então, todos nós somos da grande dimensão cagameira do pato intergalático. Todos nós, salvo o pato intergalático. Porque, simplesmente, nós viemos de nebulosas. Cases. Cases. Do quê? De um peido de quem? Do peido de quem? Então, simplesmente, enquanto a ciência for esse mar de ilusões, eu posso inventar o que eu quiser. Se eu quiser falar aqui agora que eu sou trans-presidente do Brasil, e que eu desejo mandar embora todos os governantes pra Inferno Holândia, que eu não queria falar o nome aqui, eu posso. Ah, não posso? Tem limites, né? Tem limites. Então, quer dizer que eu posso me transformar num trans-dragão. Que delícia! Mas, ao mesmo tempo, se eu decidir que o meu filho ou minha filha seja ou minha mulher, eu não posso. Ah, então tem limites. Que delícia! Então, esse é o mundo que você vive. A inversão de valores.